Olá! Começa agora mais uma agenda de eventos e serviços online da UFG. Estão abertas as inscrições para o curso de introdução à cultura chinesa. Estudantes de graduação e pós-graduação que desejam participar podem se inscrever gratuitamente. Acesse o site da Diretoria de Relações Internacionais da UFG para acessar o edital e realizar a inscrição. E amanhã o Núcleo Takna Rakan de Formação Superior Indígena vai realizar a live Desconstruindo Equívocos e Preconceitos sobre as Línguas Indígenas Brasileiras no canal do YouTube do Núcleo às duas e meia da tarde. E o Café Consciência desta semana irá discutir o desenvolvimento de testes moleculares rápidos e de baixo custo para o diagnóstico da Covid-19. A live ocorrerá amanhã, ao meio-dia e 45, pelo canal do YouTube do Café Consciência e também por meio do Google Meet. Tem muito evento legal para participar. Se puder, fique em casa. Até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho